Agora vamos embora É só bater o cê de barba aqui pra mim falar assim Nossa, eu encontrei o cara aqui Faz 20 anos, hein, Visão 20 anos, né, meu? Saúde Não filma a barriga, não, pelo amor de Deus Não, a barriga é tão fofo Meu Pode procurar no YouTube lá Visão Araras, que vai estar aqui Visão? Visão com S Mas Visão é você Isso, é aquele búfalo europeu Manja Você estudou com ele? É, eu conheci os caras de infância Mas conta umas dele pra gente, cara Não lembro, meu Eu lembro dele pulando um trampolim Lá na piscina Caralho Josuelo de 14 anos Agora com 44 Não faz mais Eu com 68 também não Muito bom Muito bom Rebeza aí Cara do céu Valeu, velho Não, obrigado Filma esse homem aqui Esse é o cidadão Silvio É, esse é o Silvio mesmo É o Silvio que atendeu a gente Eu esqueci o nome do cara Eu sempre vim aqui Ali tinha um cara O cara chamava eu de Marcio E outro de Fabio Que tocava até o nome Tanto velho aí Dois meses seguidos, duas vezes por mês Maravilhão YouTube Valeu? Tudo bom, viu? Tchau Tchau